Eu já vou trazer o Vicente Lowe também, mas antes aqui, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, publicou há pouco em seu Twitter oficial uma nota oficial de condolências pela morte da rainha Elizabeth II. Em seu texto, Biden lamenta a morte da monarca e destaca que a rainha, abre aspas, marcou uma era que será lembrada na história da humanidade. Biden ainda diz que a rainha foi uma estadista de dignidade e constância incomparáveis que aprofundou a aliança fundamental entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Importante notar que é um presidente democrata que faz essa menção, não que os republicanos sejam monarquistas, longe disso, até porque o nome seria uma contradição, mas enfim, importante citar a constância, a expressão constância. A gente está falando aqui de uma série de outras expressões que marcaram o reinado de Elizabeth II, mas falou sobre estabilidade e também sobre constância. Vamos conversar com o Vicente Lowe, que está conosco, ele é jornalista e editor da revista Leros. Vicente, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Vicente, a gente está passando, eu fiz menção aqui e quero citar isso novamente, um ícone do século XX nos deixou hoje. O falecimento da rainha Elizabeth II, talvez a mais icônica personagem viva do século do ponto de vista político. Há pouco a gente falava do Pelé, felizmente, vive conosco ainda, que tem obviamente um papel gigantesco no imaginário popular, ligado sobretudo ao futebol. E ele, me lembro de uma frase do Pelé, por exemplo, quando conheceu Nelson Mandela, ele falou, conheci reis e rainhas, mas o meu grande sonho era conhecê-lo. Mas, enfim, nós estamos falando de personagens icônicas do século XX e estamos falando agora da rainha Elizabeth, que do ponto de vista político, institucional, provavelmente é a mais icônica ainda viva neste momento que nos deixou hoje. O que você tem a nos contar, obviamente, desse momento? E, obviamente, que teremos dez dias, eu anunciei há pouco, toda a agenda de eventos relacionados a todo esse funeral, que será longo, com todas as tradições previstas, e como disse aqui o Kauaguchi, nosso correspondente internacional, tudo muito bem ensaiado e planejado. Bom, eu confesso que nunca fui, assim, um grande fã da família real, e quando vim pra cá, uma das primeiras coisas que me chocou foi essa reverência que ainda existia, porque eu fui atraído, fui motivado a vir a Londres, por um lado mais contemporâneo da cultura britânica, que eram bandas como The Clash, Sex Pistols, pela rebeldia da cultura jovem britânica. Chegando aqui, descobri que a família real era realmente venerada, como acho que não era, não é em nenhum país ocidental. Nos outros países europeus onde existe monarquia, eles são bem mais simbólicos. Vai ser um choque enorme, porque toda uma geração, o país todo, ela tinha 96 anos, então, 99% da população provavelmente nasceu sob o reinado dela, não sob o reinado dela, que ela foi rainha aos 26 anos, mas é como se morresse o Papai Noel, talvez, né? Tem esse simbolismo aqui. E ela é uma monarca que sempre controlou muito as emoções, né? Então, ela é uma pessoa que todo Natal, tradicionalmente, ao discurso dela, que recentemente não era ao vivo, não sei se já chegou a ser ao vivo, mas que as pessoas ainda paravam para ouvir a mensagem de Natal, e é uma coisa muito conectada à memória afetiva deles, né? É interessante aqui que o ex-líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, ele era republicano e ele tinha muita relutância em louvar a família real, seguir todo aquele protocolo, aquela formalidade. Ele foi massacrado pelos jornais, pelos tabloides britânicos, foi muito perseguido por isso. Um ex-líder do Partido Trabalhista daqui, do Labour, Ed Miliband, era ateu, foi sempre abertamente ateu e nunca teve nenhum problema com isso. A imprensa nunca foi atrás, questionou ou enfatizou isso. Quer dizer, aqui, você não ser monarquista é mais polêmico do que você ser ateu, né? Se você é um político, você vai ter muitos mais problemas e resistência do eleitorado se não prestigiar a família britânica. Ainda é assim, mas eu acho que as gerações mais jovens já não têm essa ligação tão forte, né? Vicente, me permita só fazer um questionamento. Eu tendo a entender quando você diz, talvez as gerações mais novas, mais jovens, não têm essa ligação umbilical, melhor dizendo, né? Pra usar o sentido figurado aí, com a monarquia e com a rainha Elizabeth. Ela ficou 70 anos como monarca. 70 anos, encontrar pessoas com 70 anos, nós estamos falando da maior parte da população abaixo de 70 anos. Então, nós estamos falando de muita gente. Mas a gente vai ter uma cobertura, se, por exemplo, a BBC foi a primeira sucessão do trono, ou seja, da coroação dela foi transmitida pela BBC, e estou falando de uma coisa que aconteceu há 70 anos, a gente terá a cobertura agora do funeral de uma rainha icônica, com um trabalho de redes sociais no mundo inteiro, como também seria impossível imaginar isso sem antes as redes sociais. Isso não pode tocar essa nova sociedade britânica, essas gerações mais jovens, porque a monarquia, se você me permite trazer um adendo do que você disse, eu me lembro quando eu morei exatamente entre um Natal, numa passagem de ano na Inglaterra, foram vários meses, mas enfim, alguém me disse assim, temos o Natal e temos a mensagem da rainha, o que pra mim era uma novidade. Falei, mensagem da rainha? Sim, aquilo era muito importante, conforme você disse. Você não acha que isso pode, digamos, trazer esses jovens para dar valor à monarquia como, na verdade, um valor que a Inglaterra e a Grã-Bretanha tem, como nenhum outro lugar do mundo tem? Ou seja, é uma coisa única e o que é único, todo mundo tende a preservar. Olha, eu acho difícil prever isso, mas eu não acho que eles têm uma máquina publicitária muito forte e já entraram nas redes sociais há muito tempo, mas eu falo, baseado na minha percepção, o último Natal que eu passei com uma família inglesa foi em 2019, só um senhor de 70 anos, 71 anos, que fez questão de ligar a TV na hora do Queen's Speech, na hora do discurso dela, Natalino. Os demais já eram indiferentes, preferiram ficar na deles. E as redes sociais, elas também atingem, as pessoas selecionam a tribo delas, né? Elas selecionam muito o que elas querem ver. Eu acho que com essa conquista, com essa perda do espaço que a mídia tradicional teve, que imprensa teve, porque os tabloides sempre cultuaram a família real, mesmo quando perseguiam para invadir a privacidade deles, isso foi feito durante muitos anos, chegando até a interceptar telefones e tudo mais, eles cultuavam. Agora, nós já temos uma geração que não lê jornal algum, né? Então, claro, você vai ter amanhã o Daily Mail, o The Sun, vão dedicar páginas e muita gente vai comprar para guardar edição de lembrança, não há dúvida, mas eu não acho, porque também, os tempos, a gente teve assim recentemente um escândalo do Prince Andrew, né, que teve uma relação sexual com uma mulher de, quando essa mulher tinha 17 anos, que o denunciou, o caso foi resolvido fora da corte. São escândalos que hoje em dia não trazem, não atraem tanto atenção como teve, quando o príncipe Charles, né, foi revelado que ele tinha um caso extraconjugal com a Camila. Naquela época, mesmo acontecendo tudo isso, nesse ponto a rainha tinha um talento extraordinário de conter emoções e segurar a onda, né? E se expressar de uma maneira extremamente cool. Eu me lembro que quando a princesa Diana deu uma entrevista a um programa da BBC chamado Panorama, o país parou como se fosse o jogo da Copa do Mundo. Todos os pubs, parou, assim, né, que a Diana desabafou, disse tudo que ela vinha, toda a pressão, a opressão que ela vinha sofrendo e tudo mais. E quando a Diana morreu, a rainha demorou muito pra se expressar, os tabloides cobraram, lembro de uma headline, acho que é do The Sun, que dizia, show us that you care, né? Mostra que você se importa, que você tá tocada com isso. E depois ela fez aquele discurso dela, muito frio, mas ela fez uma, eu não sei, assim, dizer como é uma estratégia de mídia, midiática, ou se realmente a opção dela foi ficar consolando os netos pela perda da mãe, em vez de expor um sentimento que talvez ela não sentisse tão forte, porque a Diana realmente, com aquela entrevista, muita gente achou que era o fim da popularidade da família real, né? Não foi. E ela teve esse talento, era uma mulher que nunca separou o trabalho da vida dela. Pois não, Vicente. Então, assim, você tem republicanos que acham absurdo os privilégios que a família real tem, teve, né, de não pagar imposto, de ser sustentado pelo contribuinte e tudo mais, mas ela nunca deu munição pra que ela, como pessoa, a figura dela, né, por isso que talvez ela seja tão icônica, ela sempre teve um controle extraordinário de não se expor.